Ela diz, vai passar, mas se ela não passa Prefere ficar, ficar na minha cama, ey, ey Ela diz, vai passar, mas se ela não passa Prefere ficar, ficar na minha cama, ey, ey, ey Ela se sangra, diz que não gosta, encontra mensagem no meu telefone Diz que vai embora, eu sei que me adora, os baby relaxa, só tô com a mano Ela diz, é muito chato, muitas das vezes eu me acho Diz que vai passar, mas não acho, erradores esse gajo Eu disse, calma baby mama, deitei esse conto nessa cama Tu sabes que eu sou um rap, mas hoje apaga a tua chama Tu sabes que esse boi é teu, Julieta desse boi Romeu Futura dona do anel Podes viver, vê se tu quiseres bi Tamo a boli sem pressa de subir Diz que vai passar, mas se ela se ilude Pensamentos só lutam dentro de ti Sei que precisas de mim pra te acudir Vem ficar na minha cama, vem pagar a minha chama Vem receber o que tu gostas, maluca, depois do Codimos uma moca, se tu quiseres, acendo outra moca Não se preocupa que hoje a noite é nossa Vale, então tira o rabo dessa causa Porque amanhã cedinho eu tô na estrada Tu sabes que o compromisso chama E essa tua cara não engana Cris novamente, isso é sacana E essa tua cara não engana Cris novamente, isso é sacana Ela te vai passar, mas ela não bosa Prefere ficar, ficar na minha cama Ela te vai passar, mas ela não bosa Prefere ficar, ficar na minha cama Ei, 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 ei Ela tem que vai passar, mas se ela não passa Prefere ficar, ficar na minha cama Ela tem que vai passar, mas se ela não passa Prefere ficar, ficar na minha cama Ai, 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 ai This Vaticano beat on the track